Música No mundo ainda existem belezas Que alegram a vida e nos fazem sonhar Recantos felizes da natureza Onde qualquer ser humano gostaria de estar Mas de todos os lugares O mais bonito inspirador É onde fico Em oração Junto aos pés do Salvador O melhor lugar do mundo É aos pés do Salvador É ali onde há esperança Mas ali no sofredor É ali onde eu me encontro Com a fonte do amor O melhor lugar do mundo É aos pés do Salvador Sonhamos com casas que tenham conforto Talvez uma encosta com resta do mar Mas as maravilhas não fazem sentido Se Cristo não está No primeiro lugar Ao sentir a paz de Deus Seu poder é o mundo Eu posso estar Onde for Estou feliz Estou feliz Estou feliz Por me encontrar O melhor O lugar do mundo O melhor lugar do mundo É aos pés do Salvador É ali onde a esperança Traz a liga ao sofredor É ali onde eu me encontro Com a fonte do amor O melhor lugar do mundo É aos pés do Salvador É ali onde eu me encontro Com a fonte do amor O melhor lugar do mundo É aos pés do Salvador É aos pés do Salvador